Para fazer isso, use o segmento de painéis de comando principal, para criar qualquer comprimento e terminar o comando. Ativar o comando Polyline para definir o ponto de partida e a linha de comando, digite a letra W e pressione a tecla Enter. Definir a largura de início e fim. Especifique ponto final e concluir a criação da seta. Obrigado por assistir.